E contribuintes inscritos na dívida ativa do município de Londrina começaram a receber a cobrança da Prefeitura. São aqueles que têm débitos em impostos e taxas. Uma ação administrativa por enquanto, mas que pode resultar em uma execução judicial. Foram enviados 14 mil carnês para o pagamento de débitos negociados por meio do Profis e dos parcelamentos feitos com a Prefeitura de taxas como IPTU e ISS. A Secretaria Municipal de Fazenda está fazendo um levantamento, mas já antecipou que o número foi menor do que em 2021. Eu acho que isso aí é um reflexo de muita opção de pagamento à vista e muitos contribuintes também que tinham parcelamentos ativos na ocasião do Profis 2021 vieram aqui, renegociaram a dívida, pagaram à vista. Então, com isso, a gente acabou tendo um número menor de carnês este ano. Para o ano de 2022, a expectativa de arrecadação com os carnês de dívida ativa é de cerca de 42 milhões de reais. Ao contabilizar apenas as parcelas que vencem em janeiro, o montante é de aproximadamente 5 milhões. As parcelas do mês de janeiro vencem nesta segunda dia 31. Quem não recebeu o carnê pode fazer a emissão da segunda via pelo portal da Prefeitura ou então solicitá-la por e-mail. O mesmo vale para quem não pagar no prazo. Neste caso, a pessoa também está sujeita a multas e juros. Supondo que ele deixe de pagar no vencimento, então ele precisa tirar a segunda via do boleto. Então, ele tem opções de tirar a segunda via através do nosso site. Se for uma negociação referente IPTU, é só entrar onde diz IPTU dívida ativa. Se for uma negociação referente ao ISS, entra no ISS dívida ativa e lá tira a segunda via do boleto.